Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Orientação E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos como já fô-lo temos mandado Paulo, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 A cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico Valiosos serviços Programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos Assim nos pronunciamos Diante de quanto se propõe servir a Jesus sinceramente porque, indiscutivelmente as diretrizes cristãs permanecem traçadas dia muito esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o mestre lhe conferiu Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu na conquista de expressões superiores da vida e construirá elevada residência espiritual para si mesmo Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no ciclo dos compromissos individuais e da família humana O que cuida dos próprios negócios desencume-se retamente das obrigações sociais sem ser pesado aos interesses alheios E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados não te esqueças de verificar se já atendeste a isto Texto extraído do livro Vinha de Luz Psicografia de Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Emmanuel Paz e bem